Quando o coração bater mais forte, a emoção vai começar Nada se compara ao sentimento verdadeiro de uma nação Não tem tempo ruim pra essa galera, faça só o chuva, ela espera pra rever o garantido Eu vou seguindo o som da batucada, se não tem tambor, eu batuco com as mãos Você quer sentir essa emoção? Então vem, vem balançar com a galera encarnada Então vem, deixa o cansaço pra depois, depois Então vem, vem balançar com a galera encarnada Esse sentimento me liberta, nada impede de eu soltar a minha voz Essa energia me domina de paixão Não tem solidão, rubro, inspiração Pulsa coração Pulsa coração vermelho Pulsa coração Pulsa coração vermelho Apaixonado coração Então vem, vem balançar com a galera encarnada Então vem, deixa o cansaço pra depois, depois Então vem, vem balançar com a galera encarnada Esse sentimento me liberta, nada impede de eu soltar a minha voz Essa energia me domina de paixão Não tem solidão, rubro, inspiração Pulsa coração Pulsa coração vermelho Pulsa coração Pulsa coração vermelho Apaixonado coração Pulsa coração Pulsa coração